Fala galera! Beleza? Hoje, né, vim mostrar pra vocês um doce de infância que eu comia E eu fui na loja de doce pra comprar o doce pra mostrar aqui pra vocês E só achei um só dele Umzinho só Porque acaba rápido Então o doce é bom, né? E eu fui na casa de doce Aí eu olhei e pensei, caramba! Esse doce, vou mostrar pra vocês esse doce Tcharam! Gente, muito gostoso isso aqui Vendo uma casquinha Geralmente Quando... Carro do ovo passando aqui na rua Ó Ó Gente, o carro do ovo Eu já fiz um vídeo no canal falando sobre isso Ó Ó Gente, é terrível, é terrível Aqui no Rio No subúrbio, em cada esquina tem um carro do ovo Eu até fiz um vídeo falando, né Que em Copacabana Em toda esquina que você vai Você vê uma bicicleta do Itaú Aqui, tanto no interior Quanto, né Na periferia É carro do ovo, gente Não tem jeito O carro do ovo tá em toda esquina Nossa, não sei onde os caras arrumam tanto ovo assim Mas E eu compro, hein Muito bom, galera Precinho excelente Voltando a falar do doce aqui Né Esse doce aqui Essa casquinha Tipo casquinha de sorvete Né E geralmente aqui Às vezes É goiabada Né Que eles colocam aqui dentro Eu não sei Se esse aqui é goiabada Ou 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 Outro Outro tipo de doce, né Vou experimentar aqui pra ver Mas esse daqui, gente Ó Bom, antigamente eu comia muito Gostava muito disso Aí fui na lojinha de doce Só tinha ele Filho único de mãe solteira Vou abrir aqui, ó Vamos experimentar e ver Que sabor Ih, cara Caiu Gente Fantástico 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 Olha só, galera Que canção Delicioso Vamos experimentar Ver o que é Hum Sabe o que é, gente Bananada O recheio é de bananada Gente Ó Delícia Delícia A casquinha crocante E a bananada Show de bola, galera Show de bola Doce que remete à infância Né Ó Delícia Delícia Quem tiver aí Né Próximo de casa Na casa de doce Procura Que, ó Vale a pena Gostosão Mandar um salve aí Né Pro meu amigo Bruninho Que Recentemente Fez um canal Né No YouTube Vou até depois Colocar Né O vídeo dele E Mandar um abraço Aí pro André Do canal Meu e Retro Né Nós estamos esperando Aquele doce Que eu falei No outro vídeo Hein André Mandar um abraço Pra todos os parceiros Aí Né E é isso aí Galera O doce de hoje Foi esse doce Que remete à infância Né Essa bananada Com essa caixinha deliciosa E Até o próximo vídeo Mostrando pra vocês Aí Dos doces Galera Valeu Até a próxima